Olá Brasil, olá cidade, hoje é sexta-feira, semana voou no estalo, depois do feriado que teve aquela quebrada no meio da semana, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil com o nosso Jornal da TV SB Notícias, hoje, hoje é dia 9, 9 de setembro de 2022 e a partir de agora você vai interagir aqui junto com o Nilson Araújo, vamos lá meu povo, esse é o nosso WhatsApp, reclamações, flagrantes, denúncias, 997-8244-26, problemas aí no seu bairro, na sua rua, pode enviar aqui pra gente, tá bom? Vamos compartilhar aqui o nosso programa, vamos se inscrever também aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, vamos em frente que atrás tá cheio de gente, meu povo! Olha, no domingo a gente já começa aqui, né, falando de coisa boa, porque no domingo vai ter a festa da peregrinação da Capela São Sebastião, no bairro Caiubi. Às 10 horas da manhã já tem a celebração com a Santa Missa, né, com o padre Adalto e logo após será servido um delicioso porco na fornalha, coisa boa, né gente? É isso aí, o cardápio segue ainda mais farto, torresmo, salada verde, legumes, tutu de feijão, arroz branco, farofa. À uma da tarde terá o festival de prêmios com o tradicional leilão. O valor é de R$ 45,00 por pessoa, crianças até 5 anos não pagam. A Capela São Sebastião fica situada ali no bairro Caiubi, é uma realização da paróquia parecida. Mais informações pelo telefone 3455-2309. E tem mais festa neste final de semana, no sábado agora, né? No sábado nós vamos ter a festa da primavera na ADI Geraldo de Campos Rocha, né, aqui na Vila Linópolis. Isso mesmo, 11 horas da manhã na rua Alonso Kiss Dotson 331, Vila Linópolis, Santa Bárbara do Oeste. Com área de alimentação, pastel, suco, sorvete, entre outras guruseimas, barraca de pesca, boca do palhaço. E a partir da 1h30 da tarde, olha aí, ó, 1h30 da tarde, se programe, porque vai ter a apresentação das danças, né, dos alunos do maternal 3 até o 5º ano. Terá a apresentação deles. O evento é aberto à população, a toda a comunidade. Vem a prestigiar, educar para a vida, mobilizando saberes, gerando aprendizagens. Terá rodadas aí com o Festival de Prêmios, você não pode perder. Bem legal, bem bacana, show de bola. Muita festividade pra você neste final de semana aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um abraço para todos os professores, educadores da Adi Geraldo, a diretora Vilma. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, né, esse trabalho aí pedagógico juntamente com as crianças. Um comerciante de 40 anos perdeu o controle de seu veículo, isso, ao frear bruscamente após o sinal fechar. Isso aconteceu no cruzamento da avenida Iacanga, no Jardim Brasília, em Americana. Na madrugada de ontem, o veículo aquaplou, né, aquaplanou e acabou batendo ali no semáforo, né, no postinho que sustenta o semáforo. Olha o jeito que ficou frontalmente o carro. O motorista teve atendimento médico, né, um gerente comercial de 42 anos. Foi socorrido até o pronto-socorro Afonso Ramos, aqui em Santa Bárbara do Oeste, com muitas dores, né, no peito. Vendo tudo da pancada, de acordo com a cama que atendeu a ocorrência, o comerciante alegou que estava pela avenida no sentido do bairro centro, quando percebeu que o sinal estava vermelho, né, freou, aí não teve jeito, né. Aí o veículo acabou batendo nesse poste aí, olha, né, do semáforo, que sustenta o semáforo. Teve escoriações no rosto, mas passa bem. Bom, obrigado a você, obrigado pelo seu carinho. Hoje, rapidinho, compacto aqui o nosso Jornal da TV, SB Notícias. Participe, interaja aqui junto conosco, enviando sempre sugestões de reportagens através do nosso WhatsApp 997824426 e tudo de bom. Bom final de semana pra você e, na segunda-feira, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta. Valeu, seu Giovanni, nosso produtor, aqui nos botões eletrônicos do canal da TV, SB Notícias. Logo mais, às 11 horas, estarei no espaço aberto pelo rádio, 81,9 FM e 690 AM. Tchau, meu povo! Mexeu com você, mexeu comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho